Nós temos alguns amigos que poderiam nos atender lá em Goiânia. Aí o Neto foi deixado na ABR, perto de cidade. ABR é 193, perto de sair de São Paulo. Então, deixaram lá na fazenda. Ele ligou aqui na Maneiras, ligaram em casa e chamam, mas ele estava resolvido e louvamos a Deus por isso. E que eu acho que nenhuma pessoa aqui da igreja tinha sido sequestrada, né? E a gente acha que ainda está tão longe da gente. Eu quero, irmão, nós já oramos por vocês, nós abençoamos, mas eu queria muito, sei lá, te abraçar. Fiquei de coração, gente, eu quero fazer isso, eu amo vocês. E vamos continuar a poder se proteger a família, que está em um jeito, proteger o próprio filho, né? A sua namorada, também, certamente, um pouco, profundamente. Tá lá, tia? Graças a Deus que você recebeu essa vitória, essa vitória. Esse povo aqui, ó, está alegre com você, irmão. Viu? Deus te abençoe e te guarde. Deus só se respondeceu ao seu rosto, sobre você. Aqui vai Morena, onde você tiver toda a sua família, em nome de Jesus. Irmãos, tem seis minutos do ano velho, 2010. Eu quero convidar vocês de um grande clamor de oração. Agora é para orar seis minutos, sem olhar para os lados. E aí, com a sua mão, irmão. Levanta nesse banco. Se você puder, se tiver alguém, não levanta, não. Levanta a sua mão, levanta a sua voz. Pera aí, já. Todo mundo já recebeu os seus edificados de batismo? Parabéns. E aí, com a sua mão, irmãos. Glorifique o Senhor. Se vocês quiserem cantar, cantam. Não vão estravar a gente de orar. Igreja, eu estou muito feliz. Quem está feliz aqui, diga aleluia. Glória. Então, quem diz aleluia, começa a dar aleluia. Dá glória a Deus. Olha ao Senhor. Exato ao Senhor. Quero ouvir a igreja orando. Quero ouvir a igreja participando. Quero ouvir. Quero convidar os pastores para ir para frente. Quero convidar os pastores para ir para frente. Vamos também com as nossas mãos levantadas. Irmãos, irmãos. Em nome de Jesus, vamos orar. Vamos beniscar. Aleluia. Pode ver quem é que está na final. Que está na final. Vem para cá, pastores. Vem para cá, que está na final. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. por dar a sensação nesta noite no nome de Jesus Cristo Pai, divina, misericórdia privada e santa Deus tem o que ocupa este lugar e ocupa os nossos corações levantando a nossa posse dos céus para vender de graças para louvar o teu nome para engrandecer o teu nome por tudo o que o Senhor fez por nós no ano de 2010 obrigado a Deus pelas vitórias obrigado a Deus pelas derrotas obrigado a Deus pelos sofrimentos obrigado a Deus porque é o Senhor foi maior do que todas as nossas lutas foi maior do que todos os nossos problemas e agora Senhor nós podemos chegar a tua presença e levantar a nossa voz aos céus e agradecer-te e louvar-te e honrar-te por tudo o que o Senhor fez por nós por isso Senhor por isso Senhor enche os nossos corações a Deus abita a vida abita o Deus poderosamente as nossas vidas agora Urge-nos, ó Deus, com o poder do Espírito Santo Reveça, ó Deus, os nossos corações Reveça, ó Deus, as nossas vidas Da unção poderosa do Espírito Para que no ano de 2011 Nós sejamos, ó Deus, abençoados Nós sejamos, ó Deus, vencedores Não por nós, mas vencedores Por Cristo Jesus nosso Senhor Ó Deus de misericórdia Ó Deus eterno Abite, encha, ó Deus, os nossos corações Da Tua presença Do Teu amor Da Tua misericórdia Da Tua companhia Para que nós possamos, ó Deus, caminhar Quebre-se, ó Deus, o Senhor Quebre-se, ó Deus, o Senhor Para glória eterna Para a nossa mansão silencial Ó Deus, benito Ó Trindade Santa Ocupa, Senhor, todos os lugares Todos os nossos corações Reventa-nos, Senhor, da Tua graça Sabertura do Espírito E a louca do Senhor Ameida glória ao nome de Jesus Cristo como poderoso Quando vai raiando, meu Pai Se estenda-nos através do Teu poder Reventa-nos, Senhor, da Tua graça, Tua misericórdia E a Tua vontade continua sobre nós, do nosso meio E a condução poderosa ao Pai Se estenda-nos, ó Rei Nos dê saúde e força No nome de Jesus Cristo, Rei da Glória Senhor, a Tua presença voltamos no Teu nome Pede a Deus que renova nossas forças Pede a Deus que faz nova todas as coisas Nos faz nomes na Tua presença Para a Tua glória Em nome de Jesus Em nome de Jesus A graça e a paz do nosso Senhor Se é a glória do Cristo No amor de Deus, nós sojamos Na comunhão das consolações Do Espírito Santo Seja conosco, conosco, permaneça Para sempre Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Uma grande salva de fama Amém Amém Com vocês? Com vocês? Com vocês? Irmãos, irmãos, é o seguinte, nós vamos tirar o povo de vaga aqui, olha, quem já quiser começar a vaga vai tirar o segundo, mas o pessoal vai parar de andar, mas nós vamos tirar o segundo, mas na janta, nós vamos fazer a mesa aqui, olha, tá bom? Amém. Amém. Amém.